O Ceará avançando para as quartas de final da Copa do Brasil, como você dizia, Caio Ribeiro. Hoje, equilíbrio na primeira etapa e o Ceará muito superior a onde definiu o jogo que foi o segundo tempo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente vai lá e olha o plantel. E esse grupo é um grupo muito maduro. Veja ali pela idade que já tem, pelo tudo que já passou. É hora de conquistar. É hora de vocês. É hora de realizar. Profissional, pessoal. É hora da gente, no final lá, ter aquele quadro que não vai estar escrito o Wesley, o Fabinho, não. O grupo do Ceará. E eu fiz parte desse grupo. Seja destemido, rapaziada. Seja destemido. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos marcar. Vamos. Bora. Vai melhorando. Vai melhorando. Juntos. É a nossa identidade. Bora. 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 Um minuto. Um minuto para fechar. Mais do que nunca hoje a gente botar em casa. Vibra. Comemora. Vamos mostrar para eles que a gente quer mais que eles. Não tem outro jogo. Não tem. É esse. Momento de encorajar o companheiro, hein, gente. Errou. Encoraja ele a fazer novamente a jogada, de acertar. Encoraja o companheiro hoje a realizar o seu melhor. Qualidade a gente tem. Vamos só jogar no nosso jogo de cebo. Lutando. Sempre. Lutando. Lutando. O propósito de hoje é aquela sorte do nosso time. Luta. Juntem, rapaziada. Como foi desde o começo. Pensa o jogo. Viva o jogo. Não vamos perder ninguém. Não vamos perder ninguém. Boa, boa. Vibra cada lance positivo. Vamos. Só torce para o nosso time. Não fala com arbitragem. Não cria o Rebu ali que não está somando nada para nós. Empurra o nosso time. Empurra o nosso time. Tá certo? Confia. Acredita. Quem tem a bola, tranquilidade, inteligência. Quem não tem a bola, movimentação, se oferece. Bola para o time deles. Marca forte. Se impõe. Se impõe. Engraçado, né? Às vezes esperando todo mundo, o capitão, falar, né? Mas hoje aqui, cara... Hoje não é sempre, velho. Isso aqui é só uma faixa. Isso aqui é só uma faixa. Todos nós somos aqui capitões. Cara, sobe para lá com esse sentimento. Tem que ter fé, cara. Tem que acreditar. Tem que acreditar. 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 Tem que confiar. Faz isso hoje, velho. Coloca dentro de você que você vai fazer o seu melhor jogo hoje. Vai ser um jogo que você vai ajudar mais o seu companheiro hoje. Só isso, velho. Que Deus te abençoe. Olá, olá, olá. Olá, olá. Vem a nós, vosso rei. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Roubou nós cada dia da rosto, seu. Perdoa a nossa ofensa. Assim como nós perdomos aqueles que estão ofendidos. E não deixeis cair em tensação. Mais devais do mau homem. Nosso grupo, nosso grupo, nosso grupo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos gostar de ganhar, gente. Vamos gostar de ganhar. Vamos pintar no pescoço. Vim da no pescoço. Vamos, vamos, gente. Um, dois, três, será. Apitam o árbitro com a saída do Santos. Vamos, dois, três, será. 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 O que é isso? 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 O que é isso?